Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e bora lá para mais um resumão de informações referentes ao Esquadrão de Aço com vocês aqui no canal. Antes de começar, peço seu apoio, inscreva-se no canal caso não seja inscrito e ative todas as notificações para receber todas as novidades por aqui. Chegue junto e nos ajude a fortalecer cada vez mais o nosso projeto por aqui. A primeira informação sobre a partida contra o América que teve uma mudança no seu horário, tá gente? Nosso próximo jogo em casa foi remarcado para um dia depois pela CBF, agora Bahia e América será no dia 6 de agosto, um domingo, mantido às 6h30 na Fonte Nova. O objetivo é ajustar o intervalo entre partidas da equipe mineira. Veja como ficou a caminhada tricolor considerando a tabela detalhada até então. Então, São Paulo e Bahia será o próximo jogo, no próximo domingo, às 11h da manhã, lá em São Paulo, lá no Morumbi. Depois a partida contra o América, uma semana depois, às 6h30 na Arena Fonte Nova, no dia 6 de agosto. Aí depois Atlético e Bahia, fora de casa, e Bahia e Bragantino, inclusive no dia do meu aniversário na Arena Fonte Nova. O São Paulo terá desfalques importantes para esse jogo. Caleri, Luciano e Dorival Júnior estão de fora dessa partida. O trio está suspenso e não entrará em campo contra o Bahia na próxima rodada do Brasileirão. Outra informação importante é de irmos às contas. Nosso querido amigo Yuri Santana trouxe aqui, que o Bahia tem 14 pontos em 16 jogos disputados, com um aproveitamento de 29%. Irá disputar 66 pontos. Pontuação média do 16º é de 43 para se livrar. A menor pontuação na história foi os 39 pontos do 16º colocado. No melhor cenário, precisamos de 25 pontos. 37,8% de aproveitamento. Na pontuação média, precisamos de 29 pontos. 43,9%. Maré subindo. Esse ano, realmente, a média de pontuação está bem abaixo. Hoje, ainda algumas partidas restam para se encerrar a rodada, evidentemente. Vamos trazer esse esquema, essa situação atual da tabela, para vocês poderem observar também aqui no canal SBTV. Voltando aos números, as campanhas após 16 partidas. Essa campanha do Bahia, com 14 pontos conquistados, é a segunda pior do Bahia, em relação à comparação em outros anos. A melhor, como vocês podem ver, foi em 2019 e em 2013, onde o Bahia teve 23 ou 24 pontos conquistados. Indo para atuações individuais, Gilberto, na sua estreia pelo Bahia, teve dois chutes, um no gol, dois passos decisivos, quatro dribles certos de cinco disputados, de cinco efetuados, 80% de acerto, dez duelos ganhos, de 14 disputados também, muito bom, né, 71% de aproveitamento, seis bolas recuperadas, três desarmes, uma interceptação, nenhuma falta, apenas duas sofridas. Uma nota de 7,5, a segunda maior do time na partida. Mesmo desentrosado, mesmo sem ritmo, deu outra cara à lateral direita do Bahia. Já o Gabriel Xavier teve a maior nota do Bahia nessa partida, né, 7,7, foram oito cortes, quatro interceptações, seis bolas recuperadas, sete duelos aéreos ganhos, de 13 disputados, 54% de aproveitamento, 59 passes certos, de 67 efetuados, 88% de acerto, três faltas sofridas e nenhum drible sofrido. Anulou completamente o Yuri Alberto no dia de ontem. Agora outra informação importante, com o empate de ontem, o Bahia chegou a 14 pontos no Brasileirão, quatro abaixo da linha vermelha que projeta o Z4, e aí mantendo esse aproveitamento, até o final da temporada, da competição, o Bahia chegaria a 34 pontos conquistados. Até hoje ninguém conseguiu escapar com menos de 39, ou seja, é abrir o olho, Paiva precisa buscar soluções, assim como o grupo City, como os atletas em campo, né, acertar no detalhe, na finalização, ser eficaz, porque o Bahia fez uma boa partida contra o Corinthians, por mais que o começo do segundo tempo não tenha sido tão bom, até ali os 29, 28 minutos do segundo tempo, o Bahia reagiu um pouco mais no jogo, mas em suma, no seu resumo da partida, o Bahia foi muito melhor do que o Corinthians, né, evidentemente que a gente tem essa análise aí, acho que vocês concordam comigo em relação ao que aconteceu no jogo, faltou eficaz, faltou a bola entrar, então, realmente o jogo de ontem foi um norte positivo em relação ao que a gente pode esperar da atuação do time, a gente espera que haja regularidade, que o Bahia possa fazer sequências positivas e com boas atuações, e é claro, com os resultados, mas não dá pra você fazer boas atuações e não conseguir fazer o gol, que é o mais importante, e garantir os três pontos. E como informa o perfil é ser Bahia Números, o Bahia nunca passou por isso em sua história, é a primeira sequência em sua história de mais de 16 jogos com apenas um triunfo conquistado. Eu torço pra que a chave possa virar, a gente sabe que com os reforços que estão a chegar, com o que a gente espera que aconteça nos próximos confrontos, é de uma melhora, de uma evolução do Bahia, afinal as semanas serão cheias, teremos intervalos importantes pra serem trabalhados, mas, no geral, o Bahia precisa retomar o caminho dos triunfos, retomar o caminho das pontuações. Além do Gilberto, que eu queria ressaltar essa situação aqui, né, da diferença de comportamento, ele saiu do jogo no segundo tempo, e, como a Gabriele Gomes registrou aqui, a Gabriele do GE, trouxe aqui um registro muito interessante, né, do Gilberto ali, né, ao longo da partida, reagindo ali, cobrando a equipe nos minutos finais. Vai, vai, vai! O cara que tá ali, né, já demonstra o seu diferencial, né, gente, essa questão da cobrança, né, ele cobrou o Marcos Felipe ontem, outros jogadores também em campo, é um cara que, pra mim, dá outra cara, muda muito o perfil da nossa lateral direita. Agora, para a informação exclusiva desse vídeo de hoje. O Mark Leyland, ex-Liverpool e Newcastle United, responsável pela metodologia do Grupo City, esteve ontem na Fonte Nova e a semana inteira no CT Evaristo de Macedo. Referências sobre o trabalho do Bahia são positivas. Ele que trabalhou no Liverpool como analista pós-jogo das partidas da equipe de 2013 até dezembro de 2021, quando ingressou o Newcastle e aí trabalhou até julho desse ano. Desde então, desde esse mês de julho, ele foi contratado pelo Grupo City como Head de Metodologia de Coach. É um cara que cuida da metodologia de trabalho dos técnicos da parte de campo e, é claro, avaliação ali das quatro linhas. Esteve na Fonte Nova, esteve no CT e, como eu falei, as referências são positivas. É um cara que tem mais de oito anos no Liverpool, teve o seu sucesso, foi para o Newcastle e agora foi contratado pelo City Football Group para essa função importante. Em suma, é o cara que avalia o trabalho dos treinadores, o cara que está ali próximo das quatro linhas e, evidentemente, com todo o aparato tecnológico, com os vídeos, com as análises que são feitas pelo Scout, pelo pessoal que cuida dessa parte do Bahia, em conjunto com o Grupo City. E fez essa avaliação, fez esse período aqui de trabalhos no Bahia e as referências são positivas. Essa é a informação que eu tenho para vocês nesse conteúdo de hoje. Eu espero que você tenha curtido. Se curtiu, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Lembrando, para finalizar o conteúdo, Olho em Cruzeiro e Goiás, hoje às 4 horas, e também Vasco e Atlético Paranaense, às 6h30, e amanhã, às 7 horas, Coritiba e Fluminense. Jogos que nos interessam diretamente em relação à nossa briga nesse momento. Um abraço e até o próximo conteúdo aqui no canal SBTV.